É sem dúvida uma boa notícia para os gestores portugueses o regresso do Congresso Internacional de Marketing neste ano de 2010. O passado recente tem-se encarregue de nos mostrar que os mercados estão cada vez mais imprevisíveis, com comportamentos insólitos, numa palavra mais perigosos. Mas também é essa circunstância que os torna tão aliciantes e com tantas oportunidades para quem souber navegar na turbulência. Ora, encontrar momentos onde os gestores e profissionais de marketing possam partilhar as suas ideias, debater, discutir e apontar caminhos de futuro é absolutamente fundamental. Considero que o Congresso Internacional de Marketing é uma dessas oportunidades. É importante para os gestores terminarem e acabarem com o discurso da inevitabilidade da crise e começarem uma nova abordagem de fazer diferente, de conquistas e de sucessos. Gostaria, por isso, de saudar a Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing na organização deste Congresso e convidar todos a marcarem presença no próximo dia 20 de maio. Obrigado. 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 Obrigado.